Música 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 Amém. 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 Alimenta é o que me conquiste, mas é como o tesão joga Nunca mais choraste, a gira, com vida não, e se ele sempre ador Alimenta é o que me lembra, não é o que me conquiste O que me lembra, não é o que me conquiste, mas é como o tesão joga Nunca mais choraste, a gira, com vida não, e se ele sempre ador O que me lembra, não é o que me conquiste, mas é como o tesão joga O que me lembra, não é o que me conquiste, mas é como o tesão joga Nunca mais choraste, a gira, com vida não, e se ele sempre adorou Aleluia Que os eris se evadou Com o goleiro de chum Com o goleiro de chum Vamo goleiro Goleiro do tae A la fita A la fita E que venha Te amaraçou Que os eris se evadou Com o goleiro de chum Com o goleiro de chum Com o goleiro de chum E cheques Pero ve'o Echeque Echeque A gutta 我知道 isches Echeque Quube Música Música Alô, alô, alô Música Música Alô, 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 alô Música 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 Música